A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E por falar no amargo eu fico chateado quando olham pra ti Mas também mora alegria, porém todavia só eu posso te ter Agitações, maus dizeres que vêm do nada eu não quero saber Porque pra mim tu és pé de pequena pausada e popozuda Minha pepepe, minha pipipi, minha pepepe, minha pequena Minha pepepe, minha pipipi, minha po-po-po Popozuda 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 Se você viu algo, fique calada Não me venha com fofoca tipo rajada Se não tem certeza dessa parada Não me traga problema pra minha amada Minha pepepe, minha pipipi, minha pepepe, minha pequena Minha pepepe, minha pipipi, minha popozuda Ai pepepe, olha pepepe de pequena, pepe de popozuda Ai ai pequena, ai 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 popozuda, é pausada A minha pausada, a minha, minha pequena, a minha, minha popozuda A minha que todo mundo quer, a minha que todo mundo olha E eles olham desse jeito, porque querem minha pequena Popozuda Minha Pepe Se eu soubesse não casava, se eu soubesse não casava Com aquele amulato enganadora A mulata me dizia que era mesmo delicada Afinal eu fui ver e é pior que uma cebola Ai que linda a mulatinha, tanto eu mesmo amava Me deixou com ilusão e foi procurar um outro alguém Meu Deus, eu vou chorar e muito vou rezar E pra que este amor não tenha fim Se eu soubesse eu não casava, se eu soubesse eu não casava Com aquele amulato enganadora A mulata me dizia que era mesmo delicada Afinal eu fui ver e é pior que uma cebola Eu disse pra que mulata Oh mulata Oh sofrimento Oh mulher Pra que mulata Oh minha mulher Oh meu Deus, eu vou chorar e é pior que uma cebola E muito vou rezar e pra que este amor não tenha fim Ai que linda a mulatinha, tanto eu mesmo amava Me deixou com ilusão e foi procurar um outro alguém Se eu soubesse eu não casava, se eu soubesse eu não casava Se eu soubesse eu não casava, porque ela muda emganadora Meu Deus, eu vou chorar e muito vou rezar e pra que este amor não tenha fim Bom 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 Eu vou Atentão Hoje o tempo está mudando Tantas coisas aconteceram Casamento perdeu os valores Tantos gastos pra se separar Eu estou confiando em que o mundo está acabando Eu estou confiando em que o mundo está acabando Eu estou confiando em que o mundo está acabando Eu estou confiando em que o mundo está acabando Hoje a fada no bairro indígena Chove, churra e muitas birras Irmão do lado me responde só minha pergunta Qual é o nome desse ambiente? Porque todos estão de preto Cota grande, você tem menos atualizado Qual é a festa que estás a ver? Sombor é funerário Eu estou confiando em que o mundo está acabando Que o mundo está acabando Eu estou confiando em que o mundo está acabando Que o mundo está acabando Eu estou confiando em que o mundo está acabando Que o mundo está acabando Que o mundo está acabando Eu estou confiando em que o mundo está acabando Que o mundo está gabarindo, que o mundo está gabarindo Tá estranho, né? É muitas coisas aconteceram que eu pronto e já estou bom vendo Tá, tá, tá Sessão Atenção E o Joaquim depende da funerária pra pôr comida na mesa, pra pôr comida na mesa Pra isso tem que morrer, é gente, tem que morrer, é gente Tem que morrer alguém, senão vai passar fome, é Primo com prima, hoje em dia estão casárias, agora é o que eu pergunto Qual é o grau de parentesco quando se vê, se são primos também Se o pai também mediu, é complicado, o mundo vai terminar Eu dos confiarem que o mundo está gabarindo, que o mundo está gabarindo, que o mundo está gabarindo Cadê as letras que estão desaparecerem? Nas palavras do dicionário Amor é que agora é Amor é Amigo é que agora é Mingo Cadê o cunhado que agora é Cunhado Coitada, as sobras não deixam a ardeção só Eu estou confiando que o mundo está na barrieta Que o mundo está na barrieta Eu estou confiando que o mundo está na barrieta Que o mundo está na barrieta Que o mundo está na barrieta Eu estou confiando que o mundo está na barrieta Que o mundo está na barrieta Eu estou confiando que o mundo está na barrieta Que o mundo está na barrieta Eu estou confiando que o mundo está na barrieta Que o mundo está na barrieta Eu estou confiando que o mundo está na barrieta O mundo está acabado, o mundo está acabado E os dois confiarem que o mundo está acabado O mundo está acabado, o mundo está acabado E os dois confiarem que o mundo está acabado O mundo está acabado, o mundo está acabado